Eu sou ladrão, rapaz Primeira partida, velho Até agora eu não joguei, essa é a primeira vez Eu não sei nem os comandos, brother Os caras tão correndo ali, eu vou correr com eles, tá ligado? Eu tô tendo algumas dificuldades em manter o... Ah, me dá não, ué Socorro Ai, corre-se, esconde aqui, meu Deus O amigo morreu O amigo morreu Socorro Se alguém manjar de configurações pra rodar redondinho na 780 Na GTX 780, a favor Deixar aí na descrição, certo? Bora lá, então Mais uma subidinha, cadê o galera, velho? Tem médico aqui, ó Tem kit médico aqui Olha, 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 olha Marca ele Uou, bateu o primeiro Socorro, tô levando tiro aqui Se esconde, se esconde, caralho Granade, granade Chegando, granada Que dublagem, jovens Beleza, derrubei um poste, brother Caralho Ai, cacete Meu Deus Ah, corre Aí, amigo, tá Vamos lá Estratégia, jovens Estrategias É TDM TDM não pode ficar dando kill pros caras, mano Tô ouvindo tiro aqui, cacete Ai, meu Deus Tá aqui, ó Tô vendo inimigo ali no radar Alguém marcou o cara no radar ali, ó Tem inimigo naquela casinha ali, ó Naquela casinha tem cara, velho Tem inimigo vindo de lá, então Beleza, vamos aqui, ó Na moral, na moral Tem um brother ali De olho no radar aqui sempre Ali, ali, ó Ali, tem um Nossa, dei, tem um segundo, garoto Eu sou um camper muito bom mesmo, viu Só queria dizer isso Deixa eu me esconder aqui, beleza Caraca, velho Dois kills, hein Ô, plays, ó Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Tem um bem aqui Uh, ajudei aí Mais uma eliminação, garoto Pera aí, vamos lá Campera de novo Eu sou muito camper Ô, tá bom o jogo, hein, velho Tá gostosinho de jogar, mano Primeira partida que hoje Eu tô assim, velho Tô feliz, tô feliz Vai ter muito BF, assim Se o feedback for positivo, molecada Opa, o tiro comendo solto ali Vamos trocar de prédio? Acho que eu vou tentar trocar de prédio, hein Bora, vai Vamos ali que ele tem um parceiro ali, ó Vamos ali com o parceiro do lado ali, ó Vim correndo com tudo, garoto Pulei Meu Deus do céu Vou por cima agora Operações especiais, velho Eu vi inimigo ali Socorro, deixa eu entrar Agora fecha, beleza Vai namorar Ali, 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 ó Peguei um ali, ó Marquei ele ali Calma aí, cuidado, time Cuidado, time Sem dar aqui pros caras Ó o cara ali, ó o cara ali, ó Cadê os snipers? Cadê os snipers? Caralho, mano Tá foda, hein, time Eu vou fazer a invasão Vou fazer a invasão Segura aí, segura aí Que eu vou fazer a invasão Parti Corri, desci as escadinhas aqui Pra ir certinho Vamos lá Tem um, tem um Ali, ó Ah, morri, velho Eu tava indo tão bem Tão bem O cara ficou com 31 de saúde só E vamos voltar com tudo, garoto Para aí, velho Eu quero renascer Como é que restauna? Eu vou de operador mesmo Eu gostei de operador, velho De médico Vou spawnar em... Ah, o TDM spawn em aleatório, né Então vamos lá Na cautela de novo, hein, velho Sem pressa Cadê, ó? Tem inimigo ali, ó Ah! Que susto, filha da puta Meu Deus Caralho Eu assustei, mano Ai, cacete, ó Tamo 2 barra... Não, 2 barra 2, né Vai, vai, vai Spawna Vamos lá Movimentação aqui, ó Tem parceiro aqui, ó Vamos correndo junto Corre junto, corre junto Corre junto Vamos lá Cover fire Espera, garoto Beleza, aqui tá tranquilão Agacha Aquela encarada Nada por ali, ó Vamos lá, time Na descida, na descida Na contenção Uou Colou uma explosão ali Vim por fora Beleza, cheguei aqui Calmou, calmou, calmou Ali, ó Vi cara ali, ó Vi cara ali, ó Ó Eita porra, velho Deu avistar no cara, hein, mano Eu sou muito legal mesmo Não tô ligado Tá rolando tiro aqui, ó Acho que tem snipada rolando na minha cabeça Eu não tô ligado Vamos fazer o cover aqui, ó De onde estão vindo os caras? Tô muito preocupado mesmo Meu de onde eles podem estar vindo Vamos correndo por aqui Ali, 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 ó Eu vi um cara ali Eu vi um cara ali Eu tenho certeza que eu vi uma cabecinha ali, velho Ali, ali, ali Uou Ha, 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 ha Lec Deitei aqui, ó Ai, neném Se fudeu Se fudeu Se fudeu O que eu fiz? Caralho Que da hora, velho O se picha Que kirado isso Uou O cara não me viu brincando ali no chão De pichar, rapaz Vamos lá, ó Na pichation Pera, pera, pera Deixa eu vir aqui por fora Usar a cobertura aqui O cara veio de lá, ó Cadê? Onde é que estão os parça? Ai, 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 caralho Gente, que da hora isso aqui, velho Bom jogo, gostei do nível dele TDM dele pelo menos é frenético pra caralho, né Vamos lá, spawna de novo nessa bagaceira, jovem Spawnei, putz, o spawn é muito demorado, né, mano Aqui, 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 aqui Tomou, rapaz Cacetete policial, imobilização não letal Porra, não letal, então... Ah, peguei mais um, garoto Pô, alguém me salvou, velho Caraca, como assim, mano, eu tô no spawn dos caras Meu Deus do céu, tem uns caras xingando o BF ali, ó Pô, foi muito bom esse spawn, velho, caralho, eu curti, curti, curti Vamos lá, novamente, hein Mano, já matei, matei, nossa, fui épicamente épico ali, hein Aqui, aqui, ó Tem um cara ali, ó Operação, operação Vem, 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 como é que eu jogo médico aqui, ó Não sei O bala tá comendo solta, tá comendo solta Ali, 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 ó Boa, já marquei o cara, pegaram ele, pegaram ele Só o Supress Fire aqui, rapaz Ai, ai Jogando granada Granada, vai Nós jogamos no pé do cara a granada, mano Boa, time Seguramos Ai, ai Eu nem vi de onde veio, garoto Meu Deus Onde eu vi eu tava morto já Volta pra partida aqui, vamos lá Vamos ver mais ou menos como é que tá o posicionamento do mapa aqui Eu tenho amigos por aqui Deixa eu dar a volta, ó A treta deve tá comendo lá, ó Tá comendo lá a treta Deixa eu vir aqui por dentro Ali, ó Ali, ali, ó Caralho, mano O bagulho tá tenso ali Pra cacete Tenso pra cacete O cara tá nessa casinha aqui, mano Passou correndo ali, ó Filha da puta, mano Gol, gol, gol Opa Tem um negocinho ali, ó Ai, que bosta, velho Eu fiquei muito tenso aqui Eu ia dar silêncio Caraca, mano Eu gostei muito do jogo, velho Eu gostei de verdade do jogo Sério, de verdade mesmo Eu tô bem empolgado mesmo Spawn, agora Olha, 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 olha Olha o quanto inimigo ali Olha o quanto inimigo ali Olha o quanto inimigo ali, mano Ai, tô levando tiro Nem sei da onde Uou Minha equipe venceu Yeah 10 barra 9 Que bosta É isso aí, pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixando seu joinha O seu favorito Quer mais Battlefield? É simples É só aprovar a série aí Com o seu joinha E o seu comentário Beleza Se tiverem dicas pra me dar Sobre jogatina É só me deixarem aí Nos comentários também Que eu sempre leio Pessoal, muito obrigado Por ter assistido até aqui Espero que tenham gostado Um abraço do Patal E até a próxima E valeu